Ô, Domênico, você durante muito tempo sentou nessa cadeira, na cadeira de diretor de comunicação. Deve ter enfrentado, ou deve ter caído na sua mesa, centenas de propostas de notas e notas de repúdio e tudo mais, das mais grotescas até as mais relevantes, né? Como é que funciona isso? Bob, aconteceu um fato, e esse fato ele é levado para o presidente, pela diretoria de comunicação, ou até mesmo o presidente traz para você, e essa análise é feita em conjunto. Você olha, vê o tamanho daquilo que aconteceu para saber se vale a pena ou não emitir uma nota oficial. Eu acho que quando você emite uma nota oficial e você transforma o fato num fato maior do que ele já está, eu acho que a nota oficial é dispensável. Quando você faz uma nota oficial e tira dessa nota oficial algum tipo de proveito, eu acho que vale a nota oficial. Eu não sei exatamente o que está acontecendo entre Atlético e Mineirão e se está acontecendo alguma coisa, né? Mas pela nota que o Atlético soltou, me parece que há ali alguma coisa divergente, né? Então, assim, eu, se estivesse lá, tentaria não soltar a nota, mas não sei exatamente o que levou o Atlético a soltar a nota. Provavelmente entenderam que cabia soltar aquela nota, dando uma espizinhada ali no Mineirão, cobrando algumas coisas e tal. Eu achei a piada que o Mineirão fez... Foi boa a piada. Muito boa, gente. Boa a piada. Você que é especialista em piada, conta a piada. Aqui, eu vou falar uma coisa para você. O Domenico é um cara, é um gentleman. Ele foi elegante. É. Ridículo, né? Que besteira. Não, pelo amor de Deus. Existem boas notas e existe aquela gíria nossa. É a má nota. Foi uma péssima, foi horroroso, Bob. Eu acho que o Mineirão foi muito feliz e o Atlético, na minha humilde opinião, perdeu a oportunidade de transformar, potencializar o que foi bom em algo melhor. Aqui, para quem estava em Marte, o Mineirão escreveu o seguinte. Ai, ai, meus bebedouros. Ponto. Foi só isso que o Mineirão falou. Só isso. Uma zoeira. A piada é ótima. Ou seja, ele está zoando ele mesmo. É, ué. E quando você se zoa e isso no humor vale muito, é muito legal e todo mundo... Agora, repercutiu mal. Repercutiu mal, Bob, na torcida adversária, repercutiu mal na imprensa e muitos atleticanos, eu não vou falar que toda unanimidade, porque a unanimidade ela é burra, já diria Nelson Rodrigues, mas muitos atleticanos acharam ridículo, né? Porque não tem nada a ver, um negócio desse tamanho. É isso que o Guilherme... Não é, hein, Guilherme? É o que o Domenico está falando. Você pega um negócio desse tamanzinho e faz um escarcel... Quem não sabia do fato ficou sabendo, né? Onde é que houve desrespeito nisso aí, gente? Foi uma piada. A nota, Bob, ela deve ser usada para o clube se posicionar diante de algum assunto muito sério, ou então para ele esclarecer algo que está confuso, o que saiu na mídia, que gerou uma turbulência dentro da instituição. Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, a torcida do Atlético aceitou isso numa boa. Eu vi um monte de gente partindo. Agora, o que eu nunca vi na minha vida foi um repórter gravar um boletim dentro de elevador. Já vi nos lugares mais inusitados do mundo. Mas o que o Igor nos presenteou hoje, sensacional para mim. Ele deve ter subido num prédio alto, né? Alto pra caramba, né? Porque demorou demais, né? O elevador estragou, parou. Ele falou, enquanto o elevador está agarrado aqui, eu vou resolver meus problemas. Ai, de prédio é esse que ele estava.